E aí galera começando aqui mais um vídeo, hoje eu queria mostrar, mostrar nada, eu não vou mostrar nada, nada Eu daqui a pouco vou fazer um vídeo de um jogo e depois eu vou fazer o hack dele se eu conseguir, né hack É, eu vou desabafar, galera, eu não consigo gravar quando uma pessoa, tipo, alguém da família tá aqui, tipo, tá sentado aqui na cadeira E eu tô aqui gravando na outra cadeira, eu não consigo gravar assim, eu sinto uma vergonha, sei lá, não consigo falar Eu tenho que vir, tipo, pra sala e gravar assim, porque quando tem uma pessoa, pode ser que ela tá no outro lugar Mas eu não consigo gravar o que tá num lugar grande sozinho, porque aí eu consigo gravar e que não tenha nenhum barulho Que fica chuchu, 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 sério, eu não consigo gravar E também eu tô sem assuntos pra gravar os vídeos Aí eu tô vendo alguns jogos na Play Store Aí eu baixar E também pra gente jogar e instalar o hack Pra ver se funciona ou não funciona É isso, cara Quando eu não vi notícias novas De game-mode, jogos novos, Minecraft O Minecraft até eu trago um pouco Quando tem na versão e que tem mais coisas E tal, que todo mundo tá comentando Mas tem, cara, eu procuro um jogo na Play Store e trago pra vocês E é isso É, eu só queria desabafar aqui pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham me entendido E deixa o like e fui